No programa Hora Extra desta semana, você vai saber quais as consequências da ansiedade para as relações de trabalho. Em audiência marcada por emoção e nostalgia, ex-aluno leva tarefas antigas para comprovar vínculos de emprego de professora com escola. E no bloco de entrevistas, o advogado Renaldo Limiro fala sobre a recuperação judicial do produtor rural. Aguardamos você! Legenda por Sônia Ruberti